Eu não estou defendendo quem o faz, mas o que eu vou estar fazendo? Tirando a fé das pessoas que creem, das mais humildes, sabe? Daquela pessoa inocente ali que crê. Então, quando a pessoa se decepciona, porque a fé, ô maçã, ela é um fogo dentro de nós. A fé é uma chama dentro de nós. Quando a pessoa se decepciona com coisas como essa daí, esse fogo diminui. E, consequentemente, a pessoa vai ter menos resultados na vida dela. Por quê? Porque nossa vida é feita de resultados. E o que nos traz resultados é a fé. A fé nos traz resultados. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não consegue agradar a Deus, você não vai conseguir nada na vida. Então, a gente sabe que existe isso. Mas eu não gosto de fazer apologia a isso, não por causa dos tais, mas por causa dos humildes que acreditam na nossa palavra. E não só os humildes que crêem em nós, como aqueles, ô maçã, que acabam generalizando tudo. Por um mau médico, todos os médicos são vistos como ruins. Por um mau dentista, todos são vistos como dentistas ruins. Por um mau advogado, todos veem um advogado como mentiroso. Assim também como nós, quando um mau pastor, um mau padre, um mau bispo, independente, todos são vistos como mal. E as pessoas acabam perdendo a fé. E isso nós não queremos de forma alguma. Creia. Olha, creia. Deus é o mesmo ontem e hoje. Por isso que você tem que pensar. Por isso que nós estamos aqui. Eu bato sempre nessa tecla. Na igreja eu falo sempre isso. Quem não pensa, torna-se escravo de quem pensa. Você tem que aprender a pensar. Ver as coisas. O pastor pregou uma coisa, está lá pregando. Vai em casa, chega em casa, pega a sua Bíblia. E compare, vê se bate o que ele falou. Se bate a luz da Bíblia. Se não bate, não creia. Não creia. Seja. Tenha uma fé inteligente. Nós não podemos ter a fé com os olhos vendados. Deus te deu inteligência para você pensar. Então aprenda a pensar. Não deixa ninguém pensar por você. Não deixa eu pensar por você. Nem ninguém. Bispo, tendo em conta que é muito usado para operar curas e milagres, será que pode nos trazer um testemunho de um milagre e de uma cura? Afinal, isso é possível para Deus? Não. Onde em algum momento até o bispo tirou lágrimas. Tipo, não. Mesmo se eu for a partilhar isso com o mundo, vai pensar que é uma loucura. Isso não é verdade. Olha, eu posso... Aqui no caso, eu me lembro de uma situação que nós estávamos vivendo com um rapaz. Eu não gostaria de citar o nome dele, nem sei se posso, não sei. Armando, né? Na época nós estávamos cá. E ele apareceu no determinado programa aí, deitado, com feridas por todo o corpo, inclusive nas pernas. Moscas vinham e pousavam assim nas feridas dele. Sabe, maçã? Tinham que ficar abanando assim. Ele não andava. E ele dizia que todas as vezes que ele ia conseguir um emprego, todas as vezes que ele conseguia um emprego, ele caía doente e as pernas... Mas ficavam em carne viva. Eu não sei como é que fala aqui. É assim mesmo? Ficavam em carne viva, assim, vendo as carnes dele. No corpo inteiro, né? No corpo inteiro. E aí nós vimos aquilo e eu fiquei até mesmo, assim, impactado pelas imagens que nós vimos. E eu fiz um desafio. Eu falei com ele, olha, se você vier até nós... Porque nós sabíamos que tratava de um problema espiritual, a saber, uma inveja. A inveja é pior... Olha, a pior coisa que você pode carregar, consiga uma inveja. A inveja é pior do que um bruxedo, do que um feitiço. É melhor que faça um feitiço pra você do que você ser visto ser... ser vítima de inveja. Principalmente quando essa inveja vem de um familiar seu, que é sangue do seu sangue. Inclusive, nós estaremos orando sobre isso lá no dia D. Lá no dia D. Então, eu falei pra o Armando, olha, Armando, eu duvido que você venha aqui e você não seja curado. Eu quero fazer um desafio. Uma sangue. Ele foi. E junto com eles, foram até as televisões aqui de Moçambique. Foram lá ver, pra ver se realmente... Porque as imagens... E não foi coisas que ele veio até nós. Foi coisas que ele apareceu num programa pedindo ajuda. E nós fizemos esse desafio. E ele chegou até a igreja carregado numa cadeira. Nós pusemos ele ali no altar e falamos pras pessoas, olha, se Deus é conosco, se Deus está aqui, ele vai sair bom. Se Deus não está, ele vai ficar aí nessa cadeira. Eu sei que nós demos a água do tratamento pra ele beber. Ele bebeu da água, oramos por ele e olha, para a... Acredito que muitos aqui devem ter visto isso. Para surpresa não, né? Porque nós já sabíamos. Ele levantou, andou, aquelas feridas secaram, conseguiu emprego, teve depois filhos que não podia ter e a vida dele mudou. Então aquilo foi impactante. Uma coisa também, não sei se eu tenho tempo. Sim, tenho tempo. Se eu posso. Uma coisa também que muito me impactou é quando acontece dentro da nossa casa, sabe? Eu estava em Angola nessa altura e já estava há muito tempo sem ver a minha família. Eu percebo que os meus irmãos, assim, eles, para que eu não fique preocupado, eles evitam falar determinadas coisas pra mim. E aí um dia conversando com a minha irmã, ela disse, João, olha, o Cosme, que é o meu irmão, ele está com câncer no corpo inteiro. A doença já se espalhou, está na cabeça, está no fígado, está no estômago, está nas pernas, inclusive ele teve que amputar uma das pernas. e eu fiquei com aquilo assim, ela falou, olha, o médico disse que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Era um... A cabeça dele tinha vários caroços, assim, você passava a mão, vários caroços, assim, na cabeça. E eu, então, resolvi sair de Angola e ir ao Brasil. E fui acreditando que aquele Deus que me usou aqui para... Que Deus apenas me usou, não foi eu quem curei, que Deus me usou para levar a vida daquelas pessoas aqui em Moçambique, em Angola e em tantos outros países, aquele Deus poderia também fazer a mesma coisa na vida do meu irmão. E quando eu cheguei ali em casa, estavam todos os meus irmãos ao redor dele, chorando, e eu pedi para que todos saíssem. Ali eu peguei a água, nós temos usado muito, nós começamos o tratamento com a água aqui, hoje, esse tratamento está em todas as igrejas no Brasil. Todo mundo faz esse tratamento que começou aqui em Moçambique. Então, eu falei, Cosme, você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos? Ele já não falava mais, porque tinha... Câncer estava na tireoide, aqui no pescoço, caroços, aqui no pescoço, uma coisa... Quem olhasse assim, esse já morreu. E eu peguei a água, falei, então tenta beber. E com muito sacrifício. Ô, meu amigo telespectador, olha, com muito sacrifício. O meu irmão foi bebendo, bebendo, teve uma hora que ele parou, eu disse, continua, beba tudo. e ele foi ali, não aguentava amar, porque não passava mais nada na garganta, porque o câncer estava alojado na garganta também, e ele ali forçando a barra, quando ele terminou de tomar tudo, o meu irmão suspirou e disse, ai, ai, fez assim, e caiu sobre a cama em que ele estava. Peguei ele pela cabeça, levantei, botei ele sentado, ele respirou fundo, eu falei, e aí? Ele com dificuldade falou pra mim, parece que saiu alguma coisa de dentro de mim. Dessa forma, parece que saiu alguma coisa de dentro de mim. E ali eu fiquei, saiu, meu irmão, você está curado, você está livre, creia, e vim embora com a certeza. Eu sei que no outro dia, ele levantou, ele já não pedia mais nada, pediu a minha irmã comida, se alimentou, e foi se alimentando, se fortalecendo, falei, olha, leva agora ele no médico, faz novos exames, olha, rapaz, esse Deus é trevido, olha, caraca, caramba, por isso, que nós chegamos aqui, não temos medo de dizer pra você que a tua vida vai mudar, nós não temos um pingo de medo, porque olha, os nossos olhos já viram tantas coisas que o teu problema não é nada, por isso que eu creio que você que vai comparecer nesse dia D, ali no Estrela Vermelha, às nove horas da manhã, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, porque mudou do meu irmão e mudou de muitas pessoas, o câncer, o cancro com novos exames, desaparece, simplesmente, meu irmão, desapareceu, hoje ele está com vida, está feliz, e vai para jogos, vai para aqui, vai para ali, está levando uma vida normal. Obrigado, Bispo João Leite, temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook, temos aqui o comentário do John, que diz, obrigado Bispo pelo poderoso testemunho, temos aqui um outro comentário do Arthur dos Santos, TTV em grande, isso orgulha-nos que estamos acompanhando os passos da TTV, nosso muito obrigado, temos aqui um outro comentário, Maçã, o teu programa está, parabéns, nosso muito obrigado Rosa, temos aqui um outro comentário do Manuel James, aliás, esse cenário, meu Deus, é muito bonito, a qualidade da imagem, então, fechamos a concorrência, uau, nosso muito obrigado, temos aqui um outro comentário da Eugênia, que testemunho tremendo, glória a Deus, temos aqui o comentário da minha parceira, Verônica Kia, que está acompanhando o nosso programa, que está glorificando, diz, a minha vida vai mudar, sim, temos aqui um outro comentário do Moboi, parabéns ao PCA e todos colaboradores da TTV, temos aqui muitas pessoas, bispo, glorificando o testemunho que trouxe aqui, há muitos comentários aqui na nossa página do Facebook, nosso muito obrigado a todos. bispo, olhando para o tema dos milagres e curas, uma explicação profunda e detalhada sobre milagres e curas para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa hoje. Muito bem, eu quero dizer para você que uma das, assim que Jesus morreu e ressuscitou, ele reuniu os discípulos e ele deu uma ordem, ele disse o seguinte, ide, você vai encontrar lá em Mateus capítulo 16, Jesus chamou os discípulos e disse assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele não disse que quem porém não se batizar será condenado, ele disse quem porém não crer, porque o ladrão que estava lá na cruz não deu tempo dele ser batizado, mas ele creu, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O milagre de Deus é para quem crer, então o que você precisa é crer. Então Jesus disse, aquele que crer e, se der tempo, e for batizado será salvo. Aquele que porém não crer será condenado. e Jesus vem dizendo o seguinte, e estes sinais hão de acompanhar os que creem, não é o pastor, não é o missionário, não é o bispo, não é o profeta, mas todos que creem, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome colocarão as mãos nos enfermos, em nome dele, colocarão as mãos nos enfermos e eles serão curados. foi uma ordem de Jesus para nós, para os discípulos que servem para nós. Isso é para nós. Em contrapartida para você que se encontra doente, Jesus disse assim, tudo é possível aquele que crer. Se eu creio e você crer, Deus aprovou, o milagre acontece. Amém. Temos aqui comentários a pedir ao bispo para ir à beira. amém, bispo João Leite. Estamos a pedir ao bispo aqui na beira. Estamos a pedir ao bispo João Leite na beira. Que bom. Canimambo. Nós estivemos na beira. Olha, nós estávamos lá no estádio muito grande. Eu não me lembro o nome do estádio. Eu sei que foi um dia marcante. Muitas curas. Em breve nós vamos estar aí realizando o dia D. Amém, amém. Temos aqui um outro comentário da Verônica Amaluana que diz é verdade bispo. Temos aqui o comentário do Arão Glória a Deus. Temos aqui um outro comentário da Misa Glória a Deus. Muitos estão glorificando, estão concordando com com a explicação do bispo João Leite. Bispo, já estamos para fechar com o nosso programa. Sem esquecer que daqui a pouco nós teremos o programa Show de Fred com PCA Fred de Ocias. Também vai entrar com nova roupagem. Vai trazer aqui a nova temporada do Show de Fred. Desde já também gostaria de agradecer mais uma vez ao Fred de Ocias pela oportunidade e também por tudo que tem feito pela TV. Dizer que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta das 14h às 16h. Nessa nova temporada nós teremos duas horas de tempo. Nós vamos trazer muita verdade, vamos trazer muitos grandes homens de Deus, como por exemplo hoje abrimos o nosso programa com o bispo João Leite que é uma referência ao nível nacional e internacional. É impossível falar do evangelho sem mencionar esse grande homem de Deus. Bispo, temos aqui outros comentários. Hoje é dia de lermos também os comentários porque estamos em festa. Venha também o bispo em Bobol, só me pedir ao bispo João Leite em Bobol. Temos aqui um outro comentário do Mateus Simón, cidade de Tete e também aguarda a presença do bispo. Bispo, tudo em dia aqui. Do Rovú Momoputo está à espera do bispo. Que bom. Ferroviário da Beira está à espera do bispo. Bispo, venha também em Xaixai. Uau! Está à espera do bispo. Qual é o nome da igreja do bispo, a localização, venha em Bobol. Bispo, comentários. Puxa, que bom. Isso aí é fruto do que foi feito aqui, sabe? Acredito que isso aí seja realmente fruto do que nós fizemos, do carinho que nós temos pelo povo moçambicano. Eu falo sempre isso, sabe? Que Moçambique é a minha casa, sabe? quando eu procurei a Deus, eu vi na televisão o senhor falar, procurei a Deus e o senhor me deu uma palavra, uma palavra que mudou a minha vida. Eu tenho muita gratidão, mas eu quero dizer que não fui eu, foi Deus. Nós somos apenas um vaso, tá bom? Nessas províncias aí, eu não vou não. Eu vou, mas vou levar Jesus, porque é ele que salva e que cura, tá bom? Bispo, bom, temos aqui outros comentários a pedir ao Bispo, mas já deixou aqui a mensagem. Bispo, olhando para o tema de hoje, milagres e curas, últimas considerações, beijos e abraços, uma mensagem para todos que estão acompanhando o nosso programa. Bom, eu não posso deixar de falar desse grande acontecimento que se dará nesse domingo pelas nove horas da manhã no pavilhão do Estrela Vermelha. Devido, ele seria feito no dia 24, mas devido às chuvas, eu quero prestar até as minhas condolências às pessoas que foram vitimadas por essa chuva, não puderam estar conosco, nós simplesmente adiamos para agora, domingo agora, dia 31, nós estaremos realizando o dia Deus, o dia dos milagres. Eu convido você que está doente ou que tem alguém na família doente ou que está, não importa qual seja o seu problema ali, nós não vamos orar só pelos doentes, mas por todos aqueles que estão a sofrer. Vá, vá. Bispo, quanto eu vou pagar? Absolutamente nada. Eu só preciso que você leve a sua fé. A sua fé. eu vou te ajudar. Olha, independente do teu problema, eu vou te ajudar. Inclusive, na oportunidade, nós vamos estar dando, uma rosa que nós estamos consagrando para que essa pessoa leve essa rosa para dentro da sua casa. Para que todo e qualquer mal seja destruído e que ela tenha uma vida melhor. Agradeço a você. Muito obrigado mesmo. Está lindo o seu cenário. agradeço ao Fred que eu chamo de amigo. Você sabe que amigo, a palavra amigo, nós não podemos chamar qualquer um de amigo. Sabia? Jesus, quando ele se despediu dos discípulos, ele disse assim, olha, eu já não vos chamo os mais servos, mas amigo, porque tornaram-se pessoas especiais para Deus. Então, só chame de amigo aqueles que são especiais. Está bom? que Deus abençoe Moçambique, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos que fizeram aí esse programa chegar até você. Por trás aqui de nós tem pessoas maravilhosas aqui trabalhando. Está bom? Obrigado, meu irmão e amigo. Amém. E convido você para estar no dia D também. No dia D. Confirmo, confirmo. Confirmo, sem estar lá para ajudar o bispo. Muito obrigado. Vai brilhantar o nosso dia. Amém, amém, amém. Sim, bispo, temos aqui muitos a pedirem orações a gostinho. Bispo, gostaria de ter uma oração para a minha família. Estão a pedir aqui orações. Podemos encerrar o nosso programa como oração, bispo. Com certeza. Não há nenhum problema. Nenhum problema. Vou agradecer a todos e vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma oração do bispo João Leite e mais uma vez, bispo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O bispo é um grande homem de Deus ao nível nacional, internacional. Ter aceito o nosso convite é uma honra. Obrigado. É uma glória para nós. Desde já, agradecemos mesmo do fundo do coração, bispo. Eu também. E foi muito bom estar aqui com você. você é uma pessoa muito agradável. Amém, amém. De verdade. Amém, bispo. Amém, amém. Obrigado, bispo. João Leite. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Verônica Maluana. John, Deus abençoe. John, Deus abençoe. Nosso muito obrigado. Lauret, amém. Glória a Deus. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Inácio. Peço uma oração para minha esposa. Estamos aqui, estamos a anotar. Faremos essa oração. Temos aqui um outro comentário do Felipe. Peço uma oração da Rosa. Que o bispo venha mais vezes ao programa. Aguardando pela próxima vez. Amém, amém. Bispo, podemos fechar o nosso programa com uma oração. Obrigado a todos a não perder o programa Show de Fred com o PCA Fred de Ocias. O programa hoje está imperdível. Temos muitas novidades. A não perder logo a seguir com o PCA Fred de Ocias. Bispo, a palavra é consigo. Muito bem. Vamos então falar com Deus. Momento de oração. Se houver condições de você apanhar rapidamente um copo com água e colocar aí perto do seu televisor. Ou quem sabe uma peça de roupa, fotografia de alguém da sua vida. Senhor nosso Deus e grandioso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado aqui do grande dia onde o Senhor vai se manifestar ali no pavilhão do Estrela Vermelha curando, libertando, transformando vidas neste domingo pelas nove horas da manhã. Porém, meu Deus, há pessoas que não podem esperar, não têm mais condições de esperar devido à dor, devido ao sofrimento, devido a tudo que ela tem passado. então eu te peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite esta criatura onde ela esteja e que agora a tua poderosa mão venha tocar no doente e seja você doente agora curado. Você que está com uma dor, você que está com uma dor e me ouve agora, olha, receba a cura. eu declaro em o nome de Jesus que o Espírito de cura entre no teu corpo agora e que agora essa dor, este mal saia, todo o carrego, todo o peso, toda a inveja, todo o feitiço. Abençoe, meu Deus, a todos que estão participando e eu declaro bênçãos sobre todos em nome de Jesus. Amém. Estão abençoados. Amém. Você vai ver que vai, muitas pessoas, meu irmão, vão mandar aí mensagem de que acabaram de ser curadas. Eu creio. Obrigado, Bispo João Leite. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Nós voltaremos amanhã para mais um diálogo aqui na...